E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a como adicionar arquivos para download no site do Mediafire. É muito fácil, vocês podem estar criando um cadastro no site para vocês poderem colocar arquivos para download, como também vocês podem entrar pelo Facebook de vocês. Eu estou logado pelo meu Facebook aqui, então vocês estando logado para fazer download de um arquivo, fazer download não, desculpa, para enviar um arquivo para download, é só vocês clicarem aqui em Upload. Vocês podem primeiramente criar uma pasta aqui, ou vocês podem criar uma pasta ou vocês podem deixar organizado aqui na pasta de vídeos, pasta de fotos. Então eu vou clicar aqui na pasta de fotos e agora sim eu vou adicionar uma foto. É só clicar em Upload, From Computer. Pronto, apareceu aqui. É só a gente clicar bem no meio aqui e adicionar a foto. Então a gente pega uma foto. Cliquei duas vezes em cima da foto. É só esperar agora, né? Primeiramente a gente clica aqui em Begin Upload. E aqui é só aguardar que é bem rapidinho para terminar de fazer o download. Prontinho, já fez o download do arquivo, é só clicar aqui em Return to My Files. O arquivo já vai estar aqui, né? A foto que a gente acabou de adicionar. Então é só clicar aqui no lado direito. Vim aqui em Download. Clicar novamente que apareceu essa mensagem. A mensagem está dizendo para a gente copiar o link primeiro, né? Então vamos copiar o link. Vamos aqui novamente. Copiar link. E aqui a gente pode colar o link. E pronto, o arquivo já está aqui, né? A gente pode clicar aqui em Download. E aí já vai direto para o site do Mediafire, o nosso arquivo que já está disponível para download aqui. Então se vocês quiserem divulgar o link para baixar esse arquivo, o link vai ser esse aqui. E se quiserem fazer download, é só clicar aqui e fazer o download. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu gostei no vídeo. E se inscrevam no canal logo aí embaixo. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Valeu, até a próxima videoaula. Fui!